Noite é pena, noite é capela, sobra a luz da vela, felizes de apesar. Ao soar o sino, sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas na terra mete o sino, alegre é cantar, abençoe Deus menino, este é nosso ar. Hoje a noite é reina, vamos à capela, sobramos a vela, felizes de apesar. Ao soar o sino, sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas na terra mete o sino, alegre é cantar, abençoe Deus menino, este é nosso ar. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sobramos a vela, felizes de apesar. Ao soar o sino, sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Mas na terra pede o sino, alegre é cantar, abençoe Deus menino, este é nosso ar. Feliz Natal!